Música Salve Duelixas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje aí é inaugurando uma categoria nova no canal, tá? Que vai se chamar Lendas do Yu-Gi-Oh! O que vão ser isso, cara? Vão ser mais ou menos histórias e curiosidades em relação ao anime Ou seja, o anime, seja o card game, que você nunca sequer parou pra pensar, mas que na verdade tá lá Pode não auxiliar em nada aí no seu jogo, no seu estilo de jogar, mas são coisas bastante legais aí Que vale a pena ser analisado e ser notado, tá? Pela criação aí do nosso gênio Kazuki Takahashi, né? Então, vamos começar aqui. O primeiro tema aí, vocês já devem ter olhado no título do vídeo Existe mesmo Yu-Gi-Oh! e Naruto? Quem inspirou quem, né? Qual é a conexão entre os dois animes? Bom, galera, é o seguinte. A verdade é que nem o Yu-Gi-Oh! inspirou o Naruto, nem o Naruto inspirou o Yu-Gi-Oh! Na verdade, ambos são inspirados no Shintoísmo. O que é isso? É a chamada mitologia japonesa. Vocês já devem ter jogado aí God of War, o deus da guerra, né? Sabe mais ou menos ali os deuses e tals que a mitologia é inspirada na mitologia grega Bom, aqui os nossos queridos games, né? Tanto o Naruto quanto o Yu-Gi-Oh! Eu particularmente gosto dos dois São inspirados no Shintoísmo, que é a mitologia japonesa E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essas lendas japonesas, tá? Primeiramente, eu gostaria de frisar que as cartas não são inspiradas no Naruto E muito menos o Naruto, inspiradas nas cartas Ambas são inspiradas na cultura japonesa, na mitologia japonesa em geral Logo, o Naruto também foi inspirado pelo folclore japonês, como o Yu-Gi-Oh! Ao utilizar os nomes a seguir em seus personagens ou poderes Então senta que o Zero aqui vai dar uma aula de folclore oriental Pra vocês tirarem 10 na prova de história, hein? Porque aqui o canal também é cultura, né, cara? O primeiro aqui a ser citado é o Kagutsushi ou Hino Kagutsushi Ambas as cartas existem no game e possuem ligação com o folclore japonês e com o Naruto De acordo com a lenda japonesa, Kagutsushi é o deus do fogo e filho de Izanagi e Izanami Os irmãos incestuosos deuses japoneses que criaram as primeiras ilhas japonesas E os primeiros deuses também criados por Izanagi e Izanami Pra quem aqui acompanha o Naruto, sabe que Izanagi e Izanami são duas técnicas supremas do Sharingan O olho poderoso dos Uchihas, né? As técnicas supremas do... Chamado Keki Genkai dos Uchihas Que em suma é uma arma ninja detentora de poderes inimagináveis Pra quem não conhece o anime, tá? E seus olhos, que são olhos mesmo, tá, galera? O olho fica vermelho e tal É um poder mesmo tirado dos olhos Pra quem não acompanha o anime ficar mais ou menos ciente do que é Mas enfim, isso não vem ao caso, tá? No anime Naruto, Kagutsushi é uma técnica utilizada por o Tia Sasuke Quando o mesmo está utilizando o Suzano Que irei citar mais adiante Onde é, o Sasuke lança as chamas negras através de seu Suzano Daí a alusão a Kagutsushi, Deus do Fogo Aparece em Naruto com a técnica de fogo E em Yu-Gi-Oh como dois cards fodões que vocês estão vendo aí de fundo Nesse exato momento Pelo design vocês já estão reparando que tem tudo a ver aí com o Deus do Fogo, tá, galera? Vamos então agora pra Suzano, citado anteriormente, tá? No Shintoísmo é o Deus do Mar e das Tormentas Suzano é o irmão de Amaterasu, a deusa do Sol E de Tsukuyomi, o deus da Lua Os dois serão citados adiante, tá? Suzano nasceu no nariz de Zanagi É, a nóia aí tá grande, hein? No anime Naruto, Suzano é uma técnica utilizada pelos Uchihas Onde o mesmo controla uma arma espiritual como se fosse uma extensão do seu corpo, tá? Funcionando tanto para ataques como para uma defesa suprema No Yu-Gi-Oh, ele surge como o Bujintei Suzano Cujo desenho da carta lembra muito mais os deuses japoneses Do que propriamente a arma espiritual do anime Naruto Tá, galera? Pra eu fiz um deck de Bujin, tá, Bujintei? Tá aí na descrição e o link tá aí no vídeo Caso você queira dar uma conferida e ver realmente como são os Bujins E tem muitas cartas inspiradas no Shintoísmo Seguindo assim para Amaterasu Cujo nome significa Grande Deusa Augusta que ilumina o céu Olha a nóia disso aqui Grande Deusa Augusta é meu pau, velho É a deusa do sol, divindade japonesa Que vela sobre os homens e os enche de benefícios Nasceu do olho esquerdo de Zanagi Daí tiramos a ligação com o Naruto, tá? Já que o mesmo com o Amaterasu É uma técnica em que o usuário lança chamas negras Que nunca se extinguem no seu alvo, tá? Depois de atingido ela só se extingue Depois que o alvo é eliminado No Yu-Gi-Oh, o Bujinki e Amaterasu nos lembram um guerreiro Cujo efeito não lembra em nada a deusa do sol japonesa Muito menos a técnica de Naruto, tá? Então, não podemos saber o porquê o Kazuki ter escolhido esse nome O porquê dele ter escolhido esse nome, tá? Talvez seja porque Amaterasu é também deusa da prosperidade E o Bujinki nos envolve monstros, né? Prospera no nosso duelo Enfim, é o que dá pra tirar aí Vamos ao próximo tópico aqui Sukuyumi é o deus da lua na mitologia japonesa Irmão de Amaterasu e de Suzano Sukuyumi nasceu do olho direito de Zanagi Caralho, velho Esses deuses Zanagi e Zanami são fodas pra caralho Porque geram outros deuses a partir de seus passos corporais Vai se ferrar No anime Naruto é uma técnica dos Uchiha Mais precisamente do Uchiha Itachi Esse que tá aí no vídeo Que envolve a vítima em um mundo de Genjutsu Uma espécie de ilusão induzida, tá? Onde o mesmo pode fazer o que quiser com a vítima Seja hipnose para descobrir informações Seja tortura onde cada segundo parecem anos Se caracteriza pela atmosfera sinistra e pela lua vermelha Talvez daí a alusão à deusa da lua japonesa, tá? No Yu-Gi-Oh, Tsukuyumi aparece em duas cartas No Mujintei de Tsukuyumi e na carta Spirit Tsukuyumi Porém, ambas não possuem nada que as liguem à deusa japonesa Ou ao Tsukuyumi do Naruto A não ser a lua em seus desenhos, tá tranquilo? Pra quem aí já tá assistindo o anime, tá? Nos atuais episódios sabem muito bem o que o Tsukuyumi representa aí Já que o clímax do anime gera-se em torno dessa técnica, tá? Vamos aqui para o próximo O Yamato é utilizado para identificar várias coisas na cultura japonesa Seja nomes de aldeias, de cidades, navios de guerra Porém, o card do Yu-Gi-Oh, no caso o Bujintei Yamato aí Faz alusão ao príncipe Yamato Que foi um lendário príncipe japonês da dinastia Yamato Filho de Keiko de Yamato Um lendário monarca que é tradicionalmente contado como o décimo segundo tenor Ou imperador do Japão A mesma coisa No anime Naruto, ele é o personagem que se identifica com um príncipe Porém, o Bujintei Yamato Vocês tiram suas conclusões e veem aí as fotos, né? Nada a ver um com o outro Claramente, o lendário príncipe veio para se aliar a gente em nossos duelos, né? Já que dá uma aparência de guerreiros e tal Mas é bem diferente E é a carta que faz o deck rodar, o deck Bujin, tá? Saindo aqui, vocês devem ter percebido que a maioria dos que eu citei aqui são monstros do arquetipo Bujin Então, claramente, vocês já perceberam que o arquetipo foi inspirado totalmente, em sua totalidade, no Shintoísmo Mas não só eles foram inspirados no Shintoísmo Mais cartas foram e vamos ver agora Que aqui, vamos sair da série Bujin Claramente influenciada pelo folclore japonês Podemos citar outras cartas baseadas em Naruto ou no Shintoísmo Mais precisamente 5, que são o número de Sasuke presentes do jogo Sasuke é um nome comum de ninja nas histórias japonesas Mas também é o nome de Uchiha Sasuke, antagonista da série Naruto É um ninja habilidoso e que em nada parece com os desenhos das cartas Sasuke do jogo, né? O que nos leva a crer que as cartas Sasuke são realmente inspiradas em ninjas japoneses Mas nada nos impede de pensar que o Kazuki não criou o Sasuke porque viu o Naruto, né? Mas, enfim O Sasuke, ele é um nome comum das histórias de ninja lá no Japão Então, tanto um quanto o outro, mais uma vez, inspirados no Shintoísmo Por fim, galera, vale mostrar pra quem nunca viu Vocês podem aí, uma curiosidade, tá? No Yu-Gi-Oh! Pro, possuímos uma carta da raposa de nove caudas, ou Kyuubi, tá? Ela tá classificada como carta de anime Ela tem um desenho escroto aí, branco, tá? Vocês estão vendo Essa sim foi introduzida claramente inspirada no Naruto, tá? Kyuubi é uma fera detentora de imenso poder Que foi selada no personagem principal da série, o Naruto, tá ligado? Só que ela não tem bases culturais do Shintoísmo Apenas na história do desenho mesmo Então, foi algum fã que colocou a carta aí no Yu-Gi-Oh! Pro nosso de cada dia, né? Mas, enfim... Bom, galera, esses são as principais cartas inspiradas no Shintoísmo Na história, nas lendas japonesas, tá tranquilo? Se tem mais alguma aí, se você conhece mais algumas Compartilha aí nos comentários Que são curiosidades bastante interessantes Eu, depois que vi, aprendi muito Eu sou muito vidrado em mitologia Seja mitologia grega Seja mitologia romana Ou até a própria mitologia egípcia, tá? Até porque tem tudo a ver com o nosso card game Que foi inspirado em sua... Em quase toda a totalidade No universo egípcio de cartas aí Tanto é que o anime deixa claro de onde veio o jogo das trevas, né, galera? Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Avaliem positivamente se gostaram mesmo Se gostaram demais, adicionam os favoritos Que vai me ajudar imensamente Se é novato aí, junte-se aí a família Espero dar continuidade aí a essa série Porque espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Se der tudo ok aí Se der tudo certo Conto com a avó de vocês Pra continuar pesquisando E trazendo mais histórias Mais lendas No mundo Yu-Gi-Oh! Então é isso Grande abraço a todos vocês, tá? Nos vemos no nosso próximo vídeo E fui! Tchau Tchau